Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje recebemos o secretário municipal de inovação Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. Vamos falar sobre a edição de dois mil e vinte e quatro do South Summit, um dos maiores eventos internacionais de empreendedorismo e inovação. As atividades ocorrem nos dias vinte, vinte e um e vinte e dois de março no Cais Mauá aqui em Porto Alegre. Secretário, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Isso é um prazer enorme estar aqui no Jornal da Câmara, que tem tratado tantos assuntos importantes da inovação da nossa cidade. Perfeito. Secretário, e agora mais uma edição do South Summit, a terceira aqui em Porto Alegre. É a terceira consolidada, com números cada vez mais interessantes e abrindo o calendário nacional de eventos de inovação no país e se tornando também um evento que começa a ter cada vez mais impacto na América Latina como um todo. A gente vai ter a reunião da IASP Latam, que é o evento que reúne todos os parques científicos, gestores de inovação. Vai ser na mesma semana do South Summit para que os gestores dos parques latino-americanos possam participar do South Summit. Aproveitem o contexto ali da inovação. Qual a expectativa, né, secretário? Agora já, como o senhor colocou, é um evento consolidado na capital gaúcha, né? É, eu acho que é um evento que veio num momento muito importante, que a gente já estava transformando o ecossistema e colocando o Porto Alegre como realmente um dos ambientes mais favoráveis para startups do Brasil e, como eu disse, da América Latina. Então, o South Summit, ele chega trazendo essa exposição. Eu digo que o South Summit é uma lente, né? Ele tanto permite mostrar a nossa cidade para o mundo como trazer o mundo para que ele possa conviver com o nosso ecossistema local de inovação. Então, ele tem essa função extremamente importante e, a partir do South Summit, a gente realmente mudou de patamar em termos de ambiência de cidade para a inovação, né? E com a chegada, por exemplo, esse ano nós vamos ter 138 fundos de investimento, né? Que são esses fundos que têm esse capital de risco, que a gente chama, né? Esse capital de empreendedorismo, né? Que podem apoiar startups, né? Isso é uma conquista enorme. Imagine quantos gestores de fundos estão vindo para a cidade, olhar para o nosso ecossistema, transitar pela nossa cidade, conhecer as startups locais e se relacionar com os atores aqui. 75 desses são de fundos internacionais. Então, também tem uma questão de não só olhar para o que tem de recursos no Brasil, mas o que tem de recursos hoje no mundo. Possibilidade, né? De negócios, de oportunidades, né? Nesses fundos aí, porque isso é o que faz, na verdade, o evento ali, né, secretário? Essa interação, né? Entre as startups, os investidores, né? Aquilo que se torna interessante, né? Que pode ser daqui a pouco um produto para o nosso dia a dia, ele vai estar ali exposto. É, o CEO do South Summit, né? O Thiago, ele gosta muito de usar a fórmula de que o South Summit é uma plataforma de conexões, né? Ou seja, e esse talvez seja o maior aporte que ele faz para a cidade. É garantir que essas conexões aconteçam aqui e envolvam os nossos atores locais. Por causa dessa questão dos fundos, por exemplo, nesse South Summit, a gente está tendo 2.050, ou perto disso, startups concorrendo no concurso de startups. Tu vê que isso é o dobro do que foi na edição de dois anos atrás, que foram mil startups que já eram um número incrível. Tem startups do mundo inteiro que estão hoje se preparando, treinando para poder participar desse concurso, cuja fase final acontece presencialmente durante o South Summit, né? 50 melhores vão estar aqui, mas que já começou com essas duas mil aí tentando se posicionar para estar aqui no evento. Especial. Secretário, para quem está nos acompanhando aqui no Jornal da Câmara e daqui a pouco não está tão familiarizado com esse tema, né? Vamos também trazer o público para situar, né? Sobre o que a gente está falando aqui em termos de inovação, né? Que quando a gente às vezes fala em inovação, parece uma coisa tão distante, né? A gente pensa uma coisa mais futurista, pensa em computadores, né? Então, para a gente trazer um pouquinho, né? Do contexto do que a gente está vendo, né? Trazer até um pouquinho do conceito, que é evidente que isso merecia um programa só para a gente tratar sobre inovação, né? Mas só para avivar um pouco mais a nossa memória, nossa visão aqui do que nós estamos falando. Eu costumo sempre dizer que a inovação, ela é inerente ao ser humano, né? Se nós não fôssemos inovadores, a gente não tinha saído das cavernas e chegado às estrelas, né? Então, o DNA inovador, ele está em todos nós. A inovação, no fundo, é achar, é essa inquietude de achar formas melhores de fazer as coisas, né? Por isso que a gente fala muito do espírito empreendedor e da inovação. O espírito empreendedor é essa vontade de fazer, a inovação é ter ideias novas e colocar essas ideias na prática. A gente fala muito da diferença entre invenção e inovação. Ser inventor é pensar uma coisa que ninguém pensou. Ser inovador é talvez pegar uma ideia que foi utilizada num outro setor, numa outra indústria, numa outra pessoa e trazer pra tua realidade e fazer com que isso modifique e torne melhor essa realidade. Então, a inovação, ela é fundamental pra que a gente continue evoluindo nos nossos sistemas sociais, na nossa economia, nos nossos negócios. O espírito inovador hoje, ele é fundamental pra todas as entidades sociais, inclusive pros governos. Por que a gente tem falado tanto de inovação nesses últimos tempos? Porque o ritmo de inovação acabou sendo muito acelerado. Com a chegada das tecnologias digitais, dos celulares, da internet, a inovação começou a acontecer em períodos muito curtos. Então, ao invés de ter que se preocupar com a inovação uma vez a cada geração, criou-se a energia elétrica, criou-se as caldeiras, que foram grandes inovações, a roda mesmo foi uma grande inovação, a inovação agora acontece em períodos curtos. Então, a necessidade que a gente tem de ficar monitorando a inovação e se ajustando pra ela é muito maior. E isso é o que reúne ali o de melhor, né, que tem na inovação internacional nesse evento. Por isso, trazer a cada ano, né, ou seja, mais de 125 devem ser hoje os speakers internacionais, estão vindo, foi um esforço especial que foi feito pela gestão do South Summit aí, né, Zé Renato, Tiago, os parceiros do South Summit Madrid, estão vindo sete fundadores de unicórnios. Unicórnios, né, aquela figura mítica que são as startups que deram tão certo que elas valem, teoricamente, mais ou foram vendidas ou tiveram a avaliação de que elas teriam um valor maior do que um bilhão de dólares, né. Então, os unicórnios são, digamos, as startups mais bem-sucedidas do mundo. Nós vamos ter sete desses fundadores, inclusive o fundador do Waze, que é utilizado provavelmente por todos aí que conhecem, né. Um exemplo prático de inovação, inclusive. Em Porto Alegre, o Uri Levine, né. Então, é muito bacana isso porque eles são exemplos de como isso pode ser alternativa para os nossos jovens, né. Então, eles inspiram os nossos jovens. E é por isso que a Prefeitura de Porto Alegre, né, pedido inclusive do prefeito, tem buscado muito que o que acontece no South Summit reverbere na cidade. Aquela lógica do evento que nós fizemos, né, para todos os alunos da escola pública lá no Araújo de Viana, no ano passado, nesse ano se, né, pretende ainda aprofundar um pouco mais, levar alguns speakers do South Summit para conviver com os nossos jovens, muito nesse sentido de que o South Summit é essa fagulha ali, né, que acende muito o desejo de investir em inovação, investir em empreendedorismo. A gente já falou em um outro programa, né, de quão importante foi, por exemplo, que a gente teve mais de 60 prefeitos na primeira edição do South Summit e que a partir dessa convivência e desse entendimento de quão importante é a inovação hoje, muitos voltaram e hoje estão definindo políticas de inovação, definiram uma série de estratégias e ajudaram suas cidades a se tornarem mais inovadoras. A inovação, a solução, ele vem, olha, e daqui a pouco pode ser uma solução que pode ser aplicada no próprio município, né? A tecnologia ajuda, mas a inovação não precisa de tecnologia, né? Ela precisa realmente da vontade de fazer, de transformar, de se desacomodar. Secretário, como é que Porto Alegre se situa, né? O senhor já deu algumas informações aqui no começo, né, de como é que, evidentemente, porque Porto Alegre está nesse circuito, né, de inovação internacional, mas em que momento nós vivemos hoje em Porto Alegre, assim, digamos? Porto Alegre tem raízes de inovação muito, né, profundas, tanto que a gente tem alguns dos parques científicos, né, como o Tecnopulco, o Tecnocinos, o Zende, que foram os mais premiados, tem grande reputação nacional, só que hoje a gente conseguiu tornar o ecossistema inteiro, né, um ecossistema muito favorável, né, por uma série de políticas, melhoria do ambiente de negócios, a criação do Living Lab, abrir o espaço público para o teste de soluções inovadoras, Porto Alegre hoje tem o Living Lab mais ativo do país, o uso do poder público, né, a partir do marco legal das startups para poder estimular a compra de inovação, né, com novos mecanismos, como a licitação especial da CPSI, né, que a gente vai ter agora o primeiro resultado com o DMLU, provavelmente no dia 26 sendo anunciado ali os contratos com as primeiras empresas, então a gente foi criando uma série de ações, a gente trabalhou muito com a questão das redes de inovação, toda a lógica da Tech Hold, né, trabalhar junto com outros atores que também são protagonistas em inovação, como Curitiba, Florianópolis, Joinville, Caxias, tudo isso, né, fez com que Porto Alegre se tornasse, e a gente inclusive tem um projeto Pacto que chama isso, um dos destinos de inovação, né, uma capital das startups, né, então hoje a gente conseguiu o ano passado, por exemplo, reconhecendo essa trajetória, a Startup Blink classificou o Porto Alegre, nós ganhamos o prêmio agora no início desse ano, como um ambiente no Brasil que mais evoluiu em termos, né, de posições como um ambiente favorável a startups, né, nós subimos mais de 25 posições, estamos entre os 15 melhores ambientes da América Latina, o Startup Genome, neste ano, deve pela primeira vez incluir Porto Alegre como uma das cidades, né, que estão dentro da lista dos ambientes internacionais monitorados pelo Startup Genome, então isso tudo vem mostrando que Porto Alegre está se tornando cada vez mais uma referência, como o Porto Digital foi durante muitos anos, né, para todos no Brasil, ou seja, como é que a gente tinha conseguido mudar a economia do Recife a partir da criação, né, do Porto Digital, hoje Porto Alegre, com o Pacto Alegre, com o South Summit, com uma série de ações que estão acontecendo, com as políticas públicas que a gente implementou, com o Living Lab, se tornou referência, a gente tem recebido delegações de cidades, de estados, praticamente todas as semanas querendo entender o momento de Porto Alegre. Queria, secretário, só para a gente entender um pouquinho melhor, quando a gente fala em ambiente, né, em ambiente de inovação na cidade, esse destaque, né, que ela vem ganhando nos últimos tempos, até como uma referência, né, isso significa o que é na prática, assim, secretário, isso, isso é, são, porque quando a gente falava em inovação, a gente tinha algumas referências, né, Tecnopulc e tal, mas dentro das universidades, né, hoje a gente percebe a inovação, ela fora, em ambientes fora, com apoio público, apoio de parcerias, é isso que a gente está falando quando fala em ambiente? A gente, digamos assim, no campo da inovação, a gente diz que há uns cinco anos atrás se começou a notar muito esse transbordamento dos ambientes de inovação, né, então antes a inovação acontecia dentro de uma empresa, depois ela passou a acontecer dentro de um parque tecnológico, que unia a empresa com uma universidade e agora mais recentemente a gente viu esse transbordamento para as áreas urbanas, então começaram a surgir projetos interessantes que já haviam surgindo, né, como por exemplo o 22 Arroba, que trabalha com toda uma questão urbanística associada à inovação, isso acontece, por exemplo, lá em Boston, né, que a gente também tem todo um transbordamento, tem os atores de inovação e a cidade começa a vibrar em torno daqueles atores. Para isso que eu preciso ter? Eu preciso ter um ambiente regulatório favorável, eu preciso ter o estímulo à criação de startups, eu preciso ter a geração de talento, a atração de talento, que é o combustível para que a gente possa ter as startups, eu preciso ter conexões entre as empresas mais estabelecidas e as startups, porque as startups vão vender para essas empresas mais estabelecidas, então ter espaços como Caldeira, por exemplo, é fundamental, porque ali a gente tem, né, transitando todos os atores possíveis e aí, obviamente, o que a gente chama de serendipity, né, a possibilidade de que hajam conexões e geração de novos negócios, ela aumenta muito. Então, o Porto Alegre, hoje em dia, ele conseguiu unir todos esses esforços. A gente tem uma base de conhecimento muito forte pelas nossas universidades, sempre foram, né, um grande acúmulo da cidade, né, de valor. A gente tem políticas públicas muito favoráveis à inovação, a gente adotou uma postura pró-startups, pró-empreendedorismo, pró-inovação. A gente criou estruturas como Caldeira, que permitem esse contato entre os atores de inovação e a gente aprendeu a jogar esse jogo da diplomacia da inovação, né, de ir trabalhando, por exemplo, na rede metropolitana, né, a gente tem um fórum de gestores de inovação da área metropolitana de Porto Alegre. A gente participa e somos a direção regional do fórum de gestores de inovação brasileiros. A gente tem a Tech Hold, né, que, como eu disse, une essas cinco cidades. A gente está no... na aliança de distritos de inovação da IASP, com o quarto distrito. Então, a gente também se expôs para fora, né, ou seja, já fiz a lição de casa, mas também estabeleceu essas relações externas que têm nos dado muito destaque. Certo. Secretário, e como se pensar, assim, até em termos de políticas públicas, né, numa ponte, assim, né, e se isso já está sendo efetivado? Entre, daqui a pouco, escola pública, né, as escolas municipais, né, onde, por exemplo, tivemos lá a meninada da escola Vila Lobos, né, que são campeões de robótica, né. Como é que fazia essa ponte? As Meninas em Vermelho, que foram para o Salto São Antimadri, a partir de um projeto do Pacto, o Olimpíadas de Inovação. Muito bacana essa pergunta, porque essa é uma preocupação, inclusive, que o próprio prefeito, né, coloca muitas vezes, né, ele diz, nós precisamos que Porto Alegre seja uma cidade inovadora, mas nós precisamos que a inovação não seja uma bolha, né, e eu digo assim, ela tem que ser um cobertor, ela tem que atingir a todos. E a gente tem trabalhado muito nessa lógica de ter uma inovação inclusiva, uma inovação que não exclui, né, mas que aproxima as pessoas. Então, a gente tem aceito uma série de políticas aí, né, de capacitação, de cursos, a gente lançou agora o Bairro Mais Empreendedor, que é para chamar, por exemplo, os negócios do Corto Distrito, do Centro Mais, para eles também entrarem numa onda de desenvolvimento. A gente tem toda a lógica do Territórios Inovadores, que é um projeto do Pacto, mas que a Prefeitura tem ações importantes, a iluminação Wi-Fi pela ProSempa, a criação dos hubs comunitários, que nós estamos fazendo junto com a Unicinos, que é para justamente mostrar que a inovação é uma estrada que permite que todos, em qualquer lugar de Porto Alegre, possam começar a construir um futuro melhor para si mesmos. Não é simples, né, a gente fez todo um cuidado de ouvir antes de agir, a gente fez um levantamento inédito no país, junto com a Locomotiva e com o Sebrae, que foi entender o perfil do empreendedor periférico, mais de mil entrevistas, né, com pessoas em vários bairros de Porto Alegre, para entender as demandas que a gente tinha, acesso digital, local de trabalho, ajuda na precificação de produtos, tem uma série de coisas que a gente aprendeu e a gente agora está trabalhando, o Sebrae é um parceiro importantíssimo, o Sebrae tem uma, colocou como uma das suas dimensões estratégicas a questão da economia das vilas, né, entender esse potencial e desenvolver esse empreendedor mais periférico e nós temos sido parceiros aí, Pacto Alegre, Prefeitura, Sebrae, Senac, todo o Sistema S, para a gente poder fazer políticas importantes, né, então a gente vem assustando. O South Summit vai ter esse braço, secretário de... O South Summit traz esse braço, né, como eu disse, ele sai para fora, ele traz alguns conjuntos especiais, né, para inspirar eles naquele espaço, a gente diz, né, que é importante falar, mas é importante vivenciar, né, o vivenciar, eu acho que o South Summit, ele dá uma vivência muito grande daquilo que a gente está propondo aí, que é essa, esse empoderamento da cidade através da inovação, essa renovação da nossa matriz econômica através da inovação. Muito bem, a gente recebeu aqui na abertura do Jornal da Câmara de hoje, o secretário municipal de inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, voltaremos em outras edições a falar mais sobre o South Summit, que ocorre nos dias 20, 21 e 22 de março, no Cais Mauá, aqui em Porto Alegre. Secretário, por enquanto, muito obrigado, né, pela gentileza, pelas informações. Esperamos vocês no South Summit aí, hein, ou seja, não deixe de nos prestigiar. Tá certo, tá certo, obrigado, bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe. Seguimos agora com informações do Legislativo, no final de semana o presidente da Câmara, vereador Mauro Pinheiro do PL, participou do lançamento do FestiPoa Rural. Produtos de encher os olhos e dar água na boca. Pena que através dessa tela não dá para sentir o cheiro maravilhoso que sai dessa terra, que agora terá uma festa para celebrar a produção agrícola de Porto Alegre. Esse é o primeiro FestiPoa Rural. O evento, que vai unir campo e cidade, contará com atividades diversificadas, que incluem passeios e trilhas pelos caminhos rurais da capital, programação cultural e exposições de produtos. A realização é o resultado do trabalho de 28 produtores que vão levar para toda a cidade o melhor da área rural. É para mostrar para a cidade que existe produção, a importância de se preservar, das pessoas assim, ah, tu quer morar um pouquinho mais afastado, mas precisa deixar esse espaço do jeito que está, então vamos ocupar os espaços já construídos na cidade, os espaços que estão vazios, porque a cidade, como nós falamos antes, a questão das mudanças climáticas, a gente tem que ter uns espaços para absorver a água da chuva, né? Então, ter árvore para melhorar a temperatura e eu acho que a festa é para mostrar a nossa produção, porque a gente não consegue viver sozinha aqui, a gente tem que produzir e é a forma da gente sobreviver, nós trabalhamos com isso, nós vivemos disso, né? E a gente quer que as pessoas, mais pessoas nos conheçam, comprem os nossos produtos e é uma festa, é para todo mundo se divertir, conhecer e aproveitar. Uma zona rural dentro da capital dos gaúchos, são esses produtos que saem daqui os protagonistas da festa. Com o slogan O Rural que Vem de Dentro, o primeiro Festi Pua Rural vai mostrar a todos o potencial agroecológico de Porto Alegre. O lançamento do Festi Pua Rural foi realizado no último sábado na Grande Alia, um dos caminhos rurais da capital. O evento contou com a presença de produtores, comunidade e autoridades políticas. O presidente do Legislativo, o vereador Mauro Pinheiro, chegou cedo e junto com o prefeito Sebastião Melo, fez um passeio pela propriedade e conheceu os produtos que nascem ali. O parlamentar reforçou a importância desse momento para fomentar o potencial da zona rural. Nós, porto-alegrenses, na sua grande maioria não conhece essa beleza natural que nós temos aqui, que é essa parte rural da cidade de Porto Alegre. Poucas capitais, eu acho que tem um espaço rural tão importante como Porto Alegre tem. E nós queremos aqui, através da Câmara de Vereadores, ajudar a divulgar. Nós estamos aqui vendo aqui plantações orgânicas que hoje tem o incentivo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e espaços de lazer importantes aqui em Porto Alegre, aqui pertinho. Conforme o prefeito Sebastião Melo, além de fomentar a produção, o evento também vai incentivar o turismo rural e retomar as atividades no centro Ervino Besson, que estava desativado. Então vai ser um sucesso e a Prefeitura está ao lado, está patrocinando, porque acredita, nós temos investido muito na patrulha rural, nos açudes, seja na limpeza, seja em açudes novos. Então, agora entra também o kit para poder irrigar, porque sem irrigação, sem água, não há produção orgânica ou não orgânica. Então, é um conjunto de políticas públicas para potencializar e fazer com que a gente abrace verdadeiramente, porque só o discurso não resolve, resolve é ato. E a questão da extensão da área rural, nós estamos com o plano de retorno em discussão, vai para a Câmara depois da eleição e a gente quer anexar aqui a estrada extrema, que vai em direção a Viamão, são mais 2 mil hectares, isso acrescenta um pouco mais, isso para a sustentabilidade da cidade é fantástico. Então, contem conosco para potencializar e cada vez mais fazer com que esta área continue sendo o que é. O Feste Poa Rural conta com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política. Um momento assim de coroação de todo um trabalho, de aproximação deste trabalho rural, dessa produção rural, da produção primária da cidade, com o resto da cidade. Então, a Feste Poa Rural, como foi apresentado aqui no lançamento, ela é um rural que vem de dentro, vem de dentro da cidade, vem de dentro dos nossos corações, muitas pessoas que inclusive moram em Porto Alegre, que vieram do interior, poder resgatar essa cultura, mas com esse ar também de urbanismo. O Feste Poa Rural ocorre entre os dias 9 e 17 de março, no Centro de Eventos Ervino Besson, que fica na Avenida João Salomone, 1340, na Vila Nova, Porto Alegre. Então estão todos convidados que possam estar prestigiando. Toda cidade deve comparecer e estar lá prestigiando esse grande evento da nossa primeira Feste Poa Rural. E convidar os Porto Alegre para conhecer os caminhos rurais. Olha, vocês valem a pena, vale a pena mesmo. Traga a sua família, traga os seus vizinhos e venha passear, curtir, fazer trilha e também ter uma boa comida caseira, comida do campo e quando o campo vai bem, as cidades vão bem. Muitas vezes o Porto Alegre se sai, vai longe para poder ter um turismo diferente e aqui em Porto Alegre nós temos. Então é uma obrigação nossa, como vereador da capital, ajudarmos a divulgar. E você aí que não conhece ainda, vá participar, vai conhecer, você vai se surpreender pelas belezas rurais de Porto Alegre. Então, todos venham nos conhecer, conhecer a zona rural, conhecer a produção rural de Porto Alegre, venham para cá. Música O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá! Música 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 Música